Que é minha voz, mano Só uma cação, viado Os caras não colocam a capela Ai, caralho De quatro Vai, 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 vai De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro É minha voz, mano Só uma cação, viado Os caras não colocam a capela Vai, 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 vai De quatro Vai 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 Lança vai Lança vai, lança vem, lança vai, lança vem Eu só saio da favela depois que eu comer alguém Lança vai, lança vem, lança vai, lança vem Eu só saio da favela depois que eu comer alguém Lança vai, lança vem, lança vai, lança vem Eu só saio da favela depois que eu comer alguém Aperta, aperta, aperta o baseado Aperta o baseado Aperta o baseado O balão que sobe, mas ela que desce o rap Aperta o baseado Aperta o baseado Aperta o baseado O balão que sobe, mas ela que desce o rap Aperta o baseado Aperta o baseado Aperta o baseado Aperta o baseado Vai 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 Lança Transcrição e Legendas Pedro Negri